Hoje é a trompa que tu pode te deixar apaixonada Não me enbalo, não é mineiro Nós te deixamos favorizada Tira sua roupa, sua filha tá puta Tira sua roupa, sua filha tá puta Hoje o GW te deixa em guisar Passa uma porrada, você tá na guaca, rajada, essa puta safada Passa uma porrada, você tá na guaca, rajada, essa puta safada Vai, passa, vai, passa, vai, passa Passa uma porrada, você tá na guaca, rajada, essa puta safada Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto com o bebê Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, tá tão vencendo a voz foz Então, puta que pariu, vai, puta que pariu Pode, pode, você tinha criminosa Fica aqui, carroça, roça, fica aqui, carroça, roça Você tinha criminosa na piroca, quer Pode, você tinha criminosa na piroca, roça, roça Você tinha criminosa, pode, pode, vai, piranha Brasil!